O SENHOR E SEJA CONVOSCO Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios Se é por Beuzebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa Seus bens estão seguros Mas, quando chega um homem mais forte do que ele Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava E reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim E quem não recolhe comigo dispersa Quando um espírito mau sai de um homem Fica vagando em lugares desertos A procura de repouso Não o encontrando, ele diz Vou voltar para a casa de onde eu saí Quando ele chega, encontra a casa varrida, arrumada Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando, instalam-se aí No fim, este homem fica em condição pior do que antes Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs O evangelho de hoje Nos daria ocasião de refletirmos Sobre vários trechos Mas, eu gostaria de hoje Refletir, dar ênfase A esses últimos versículos do evangelho de hoje Estamos no evangelho de São Lucas, capítulo 11 E eu gostaria de refletir A partir do versículo 24 Quando diz assim Quando um espírito mau Sai de um homem Fica vagando em lugares desertos A procura de repouso Não o encontrando Ele diz Vou voltar a minha casa A casa de onde sair Quando ele chega Encontra a casa varrida E arrumada Então ele vai Pega sete espíritos Piores do que ele E diz que a situação Daquele homem Agora É pior do que antes Eu me lembro Que quando Não sei se quando Ouvi pela primeira vez Mas talvez Quando ouvi de uma maneira Mais consciente Essa passagem Eu achei estranha Mas como? O que? A casa estava limpa Diz que a casa estava Varrida A casa estava Arrumada Não estava Bagunçada Não estava suja A casa estava limpa Estava arrumada E porque A situação Deste homem Agora Se tornou Pior Do que outrora Do que antes Porque como dizem Os padres Alguns padres Da igreja Quando refletem Sobre este texto A casa Estava varrida Arrumada Mas Vazia Não havia Ninguém Naquela casa Meus irmãos Nós normalmente Nós queremos Ser livres Dos nossos pecados Porque eles Nos pesam Na consciência Eles Nos dão Uma agonia No coração A consciência A voz de Deus Em nós Que diz Você está pecando Isso é errado Então normalmente A pessoa Que ela frequenta A igreja Ela quer ser livre Do pecado Ela quer Ser livre Daquela Inquietação Mas Na vida espiritual Existe uma outra etapa Isto é Esta é apenas A primeira etapa De você Se Desvencilhar Se libertar Daqueles pecados Mas a outra etapa É preencher a casa É fazer a casa É fazer a casa Habitada Isto é É entregar O senhorio Da casa O senhorio Da sua casa A um Outro senhor A Jesus Cristo Nós Meus santos Normalmente Isso não Nos agrada Por quê? Porque quando Jesus Entra Na nossa casa Que já foi Limpa Que já foi Varrida Que está Arrumada E agora Ela é preenchida Ele começa Então A exercer O seu senhorio Dentro de nós Ele começa Então A Indicar Em que caminho Agora Precisamos viver Que rumo De vida Precisamos Tomar E nós Normalmente Queremos Estar Tranquilos Nós queremos Ser os patrões Da Da nossa Casa Da nossa Vida Nós queremos Ser os senhores De nós mesmos Nós não queremos Ser incomodados Não queremos Que Deus Se intrometa Na nossa Vida Mas meus Irmãos Se nós Queremos Que esta Casa Seja Habitada Jesus Precisa Se intrometer No nosso Dia a dia Jesus Precisa Mudar O nosso Viver Porque Se você Apenas Se Se libertar Dos seus Pecados Mas a casa Ficar vazia Você ficará Sujeito O que? A um retorno Aos pecados E não Tenha dúvidas Que Quando uma Pessoa Conhece Nosso Senhor Se liberta De alguns Pecados E volta A amizade Com eles Não tenha dúvida Que a sua Conversão Posterior Se acontecer Será muito Mais difícil Será muito Mais complicada Então nós Precisamos Preencher Esta casa Que é a nossa Alma Que é a nossa Vida Nós precisamos Entregar O senhorio Da nossa Vida A nosso Senhor Aí sim Ele é o homem Forte Que guarda A nossa Casa Diz aqui no Versículo 22 Versículo 21 Quando um Homem Forte Bem armado Guarda A própria Casa Seus bens Estão seguros Este primeiro Homem Forte Aqui É o Diabo No Versículo 21 Este Homem Forte É o Diabo Mas Quando chega Um homem Mais forte Do que ele É Jesus Versículo 22 Mas quando chega Um homem Mais forte Do que ele Vence-o Arranca-lhe A armadura Na qual ele Confiava E reparte Aquilo que ele Tomou Então Este homem Mais forte É Jesus Que vence Que retira O diabo Do nosso Coração Mas Ele precisa Preencher Ele precisa Estar presente No nosso coração Se não Com muita Facilidade Aquele Homem Forte Anterior Se unirá A outros Sete Tão Fortes Quanto ele E eles Entrarão Novamente No nosso Coração Então Meus santos Na prática O que isso Significa Quando você Depois da sua Confissão Você se Cabe Você pede Perdão A Deus Por seus pecados Você está Em estado De graça Agora Você precisa Crescer Na virtude E na obediência Você precisa Está disposto A se Renunciar A si Mesmo Isto é A deixar De lado Aquilo que Jesus pede Que seja Deixado De lado A crescer Na oração Na amizade Com nosso Senhor Para que A presença De Deus Esteja sempre No seu coração Impedindo O retorno Do diabo Que é como Um leão A rugir Procurando Sempre A quem Devorar Isto é O inimigo Está sempre Nos cercando Procurando Uma oportunidade Mas se o seu coração Está Habitado Por Deus Se você Tem crescido Na amizade Com nosso Senhor Se você Tem De verdade Colaborado Com a graça Para que Você cresça Cada vez mais No amor E na amizade Com Deus O diabo Não voltará Porque a casa Não está Não está Apenas Varrida E arrumada Mas a casa Está Habitada Mas se a casa Estiver vazia Então você Precisa Aceitar Vamos aqui Tentar deixar Mais claro ainda Você precisa Acolher Jesus Como o seu Senhor Porque qual é Infelizmente Habitualmente A nossa Tendência Nós Largamos Alguns hábitos Errados Nós Largamos O pecado E começamos A pinçar Aquilo Que nos Agrada Para ser Obedecido Então a primeira Atitude foi Você Rompeu Com o pecado Aí vem a segunda Atitude Você começa Agora A obedecer A seguir A viver A viver Os mandamentos Que lhe agradam Você começa A acolher Na sua vida As passagens De ensinamentos De nosso Senhor Que estão de acordo Com a sua vontade Que vem ao encontro Do seu querer Mas aquilo Que você acha Que é muito exigente Que é muito radical Não Isso você deixa Para lá Ora Quando isso você faz A sua casa Não é habitada Mas padre Mas eu Abandonei O pecado Padre Eu estou Seguindo Alguns Mandamentos Sim Você abandonou O pecado A casa foi Varrida E arrumada Você está Seguindo Alguns Mandamentos Mas Jesus Precisa Habitar Na sua vida Como Senhor E se Ele é Seu Senhor Ele é Quem guia O seu viver Percebe aqui Meus santos Que É algo Sem sombra De dúvidas Exigente E é por isso Que infelizmente Muitos 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 Cristãos Eles não Crescem Na sua vida Espiritual Por quê? Porque se você Não tem Jesus Como Senhor Da sua vida Se você Pinsa O que você Vai viver E deixa De lado Aquilo que Não o agrada Tanto Ele não é O seu Senhor Na verdade Na verdade Você continua Sendo O dono Da sua casa Vivendo Entre aspas Tranquilamente Sem querer Sem querer Ser incomodado Porque é você Quem decide O que Você obedece E você não Obedece O que você segue E o que você não segue E não tenha E não tenha dúvidas Mente feios Feios Não Você abandonou Você não Você não Mais adultera Você não Mais rouba Você não Mais É uma pessoa Que humilha Os outros Você não Você não Mente Não Você não Comete Esses pecados Evidentes Você não Mais vê Pornografia Não Você não Mais É preguiçoso E não Vai à missa Não Você vai À missa Você até Faz algumas Orações Vocais De boca Né Porque é difícil Você fazer uma oração Verdadeira E continuar Progredindo No pecado Dessa maneira Né Então você faz Até algumas Orações Vocais Você mudou Vários Hábitos Mas você Continua sentado No trono Que existe No seu coração É você Quem escolhe O que vai obedecer E o que não vai obedecer É você Quem diz O que é Factível E o que não é Factível Ah não Isso aqui é muito Exagerado Muito radical Não Isso aqui Não Ah isso aqui sim Isso aqui até que dá sim Para viver Isso Eu vivo Você Naquele trono Que você Pensa sentar Na verdade É o diabo Com mais sete Outros demônios Que neles Se sentaram Porque o seu estado Agora É pior do que o de outrora Porque antes Você se sabia Pecador Então você pedia perdão Então você pedia perdão E a penitência Sempre era um chamado Agora você pensa Até que é santo E que não necessita De conversão Lembremos-nos que Jesus estava Dizendo isso Exatamente para os fariseus Meus irmãos Não importa Que a nossa casa Esteja Varrida E arrumada Ela precisa Ser habitada Por nosso Senhor Jesus Cristo Peçamos Peçamos Nesta sexta-feira Diante desta palavra Que o Senhor Nos ajude A entregar a nossa vida Totalmente a Ele Peçamos Que nosso Senhor Nos dê a consciência De que Nós não somos Donos De nós mesmos Nós não somos Donos Da nossa vida Nós não somos Donos Dos nossos corpos Nós não somos Donos Dos nossos sonhos Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso dono Ele sabe O que é o melhor Para nós E se nós Lhe formos Obedientes Nós encontraremos Não só A felicidade Do céu Mas O gozaremos O experimentaremos Nós nos Felicitaremos Encontraremos Já a felicidade De Deus Do céu Já aqui Na terra Porque Ele habitará No nosso coração Como Senhor E como amigo Que a Virgem Maria Aquela Aquela Que mais do que Toda e qualquer criatura Teve Jesus Assim habitando No seu coração Interceda por nós Para que nós Na nossa vida Experimentemos um pouco Daquela alegria Que foi tão abundante Na sua alma Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Tchau 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 Tchau